E aí galera, beleza? Juntan aqui pra mais vídeo com vocês e hoje tamo aqui ó com a Braba, a Phaser 250 E hoje galera, vamos dar um trato aí, vamos dar um talento no escape esportivo dela, tá? Eu comprei esse escape aqui já há um tempinho atrás, agora ela tá com o escape original, né? Com o Q de volta, mas logo mais eu vou voltar com o escape esportivo nela, tá? E aí, o escape esportivo tá aqui, tá? Tem três partes esse escape, tem essa parte que sai do motor, essa que vai no meio ali, né? Na parte de baixo da moto, e aqui na ponta tem a ponteira que tá guardada lá dentro, tá? Dentro de casa, que vai aqui na ponta, é uma ponteira camaleão, tá? Quem acompanha o canal aí já sabe, já viu a ponteira, já viu o escape montado Esse escape aqui eu já fiz vídeo na minha Phaser com ele montado, mostrando o rom, mostrando tudo pra vocês, tá? Esse escape aqui galera, é um escape da Max, tá? Quem quiser, quem tiver interesse aí, quiser um escape desse, vou deixar aqui na descrição o link do Instagram deles, tá? Aí quem quiser, é só vocês chamarem no Instagram lá e falarem que quer um escape igual o meu, tá? Pede pra eles um escape igual o do Juliano, que eles já sabem lá qual escape que é, tá? Esse aqui é um Bomber da Max, e cara, vocês podem ver aqui ó, o escapezão, ele já tá usado, né? Lógico E aí, ele tá meio dourado, vocês podem ver que ele tem uma cor dourada, ó Ele não veio assim, tá galera? Ele veio igual essa peça aqui Só que aqui, como é uma peça que fica, que sai do motor ali e tal, pega muito calor, ele ficou meio dourado, tá? Ó, ele ficou nessa coloração, tá? Esse aqui é um escape inox, beleza? E hoje galera, vamos fazer o seguinte, vamos dar um talento nesse escape Vamos dar um polimento nele e deixar ele do jeito que nós gostamos, né? Ó, já fiz um testezinho aqui ó, pra ver como que ia ficar E eu quero deixar o escape inteiro desse jeito aqui Claro, vai ficar melhor ainda que isso aqui, porque isso aqui foi só um teste que eu fiz rápido, tá? Pra ver como que ia ficar Mas eu quero deixar ele bem cromadão, tá? Toda essa parte E hoje, vamos fazer isso aí, vamos fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu vou fazer e tudo certinho, beleza? Pra vocês aí que tiver um escape também igual esse E querem fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui Pra vocês saberem como é que faz, o que que vai usar e tudo mais, beleza? Vai ser um processo bem simples, tá? Não tem muita coisa não Eu vou usar duas lixas, tá? Pra lixar isso aqui Esse escape aqui galera, ele tem uns risquinhos, tá? Ó, não sei se vocês vão ver na câmera, mas ele tem uns... é cheio de risquinhos, tá? Risquinhos que ele... que ele é assim, ó Um monte de risquinhos assim, tá? E eu vou lixar ao contrário dos riscos, tá? Eu vou lixar assim, ó Tá? Pra poder tirar um pouco esses riscos aqui E deixar ele mais liso Pra na hora que vir um... é... pulir, né? Deixar ele cromadinho e deixar ele sem risco nenhum, tá? Eu não sei se vai... talvez vai ficar alguns risquinhos e tal Mas eu quero dar um talento nesse escape Deixar ainda melhor do que ele já veio, beleza? Ó, vamos dar um talentinho aqui E pra isso galera, a gente vai usar duas lixas só, tá? Eu vou usar duas lixas Que vai ser a 800 e a 1200, tá? Tô aqui com o saquinho das lixas, ó E bora começar aí Esse aqui galera, esse aqui é água mesmo, tá? Não tem nenhum produto específico aqui É apenas água Que eu vou usar pra borrifar, pra molhar o escape, beleza? Então, bora começar aí Eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo De como deixar cromadinho, beleza? Vou começar por essa parte que tá mais feia, tá? Tá mais douradona Essa que tá melhorzinha E aí, vamos começar aqui, ó Eu vou usar aqui pra começar a lixa 800, beleza? A lixa 800 é um pouquinho mais grossa Que ela vai arrancar o mais grosso aqui Pra lixar mais E aí depois a gente passa a 1200 Só pra vir dando acabamento, beleza? Pra gente fazer o polimento, ó Vou pegar a água aqui, ó Vamos molhar aqui a peça, tá? Ó E também a lixa Molhou aqui Não tem segredo A gente vai lixar Tá vendo, ó? Ó como é que vai ficando já E vai saindo tipo um caldinho, tá vendo? Aí só vai Molhando Ó a diferença que já deu aqui, ó Do lateral aqui, ó Da parte que a gente começou a lixar Agora aqui, galera Dá pra ver melhor Tá vendo, ó Os riscos que eu falei pra vocês, ó Tem uns risquinhos aqui, ó Que ele tá preto, tá vendo? Agora que o lixei ele ficou preto, né? Antes ele não tava preto Mas agora que o lixei ele ficou preto E vocês podem ver aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera Mas tem uns risquinhos, tá? Então eu vou ter que lixar isso aqui, ó Eu vou tentar deixar sem esses riscos, tá? Ó Vamos lixar aqui, ó Daquele talento que ele merece Beleza? Porque esse escapezão aqui é top, né? E o bichão berra, hein? E também, galera A Max Eles tem um escape lá É pra phaser, tá? Que ele Tem quase o mesmo barulho do original Tá? Ele é bem silencioso Ele é esportivo É um esportivo silencioso, na verdade, né? Pra vocês aí que querem colocar um escape de frente na phaser É E não querem fazer muito barulho Eles tem um lá Que termina aqui assim É aquele tailor-made, tá? Que eles falam E Ele tem o som original Beleza? Quem quiser também Só chamar eles lá Eu não sei o preço, tá? Não perguntei pra eles Mas Vocês perguntam pra eles Que eles respondem pra vocês na hora Beleza? E é isso aí, galera Agora eu vou fazer o seguinte A gente vai lixar isso aqui tudinho, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó Que eu tô fazendo Que eu não terminei ainda, né? Eu vou terminar de lixar aqui, ó E terminar de lixar toda a peça E também Essa outra aqui E aí eu volto com vocês Pra gente ir pro próximo passo, né? Pra próxima lixa, beleza? Depois de passar A 800 Ó Como que ficou Aqui ficou bem crumadinho Mas tava bem dourado, né? Ó Olha como é que ficou já Ficou bem da hora Ficou uns risquinhos ainda aqui e tal Eu acho que eu não vou conseguir tirar Todos os riscos de primeira, tá? Aí Se eu for fazer outros polimentos Provavelmente eu tenho que fazer outros polimentos, né? Com o tempo de uso Ele vai começar a amarelar de novo, né? Provavelmente Aí Tipo em outros polimentos Eu tiro os risquinhos que ficou ainda, tá? Mas já tirou bastante os riscos E só com a 800 que eu passei Ele já cromou bastante, ó Ele puxou bastante o brilho Agora, galera Vamos passar A última lixa, tá? Que é a 1200, ó Essa aqui Que vai dar o acabamento Pra gente poder Passar a massa aqui E dar o polimento Beleza? Ó Fiz no outro também Que vai em parte de baixo E agora Bora lá O mesmo procedimento, tá? Vou pegar a água aqui, ó Vocês podem pegar um detergente Um sabão Pra vocês passarem também Ó Vem com a lixa aqui, ó E vamos fazer O mesmo processo, tá? Vamos passar bem aqui, ó E aí, cara A 1200 Ela já puxa ainda mais o brilho, tá? Porque é uma lixa de De polimento mesmo, tá? Ó Vai passando ela aqui E vai limpando Tá? Vai limpando Passando uma água aqui Pra limpar Pra tirar essa Esse líquido Escuro que vem, ó Esse líquido preto, ó Ó como é que vai ficando Vai dando um brilho A mais na peça, tá? Então agora Vou passar em todas as peças Aqui, tá? Em tudo ela A 1200 E aí Quando for pro próximo passo Eu volto com vocês E olha o brilho Que já deu Só com as lixas, galera Ó A lixa 1200 Que é a última, ó Ela puxa bastante o brilho Eu passei bem passado Nesse aqui Ó A outra parte Do escape também Essa aqui, galera Eu não passei muito bem, tá? Tem como passar melhor ainda Deixar mais top ainda Só como tá escurecendo, ó Vai começar a escurecer Eu quero terminar esse vídeo hoje Aí eu não dei aquele talento Tão top Mas já ficou bem melhor, tá? Ó E esse aqui ficou bem cromadinho Agora, galera A gente vai pra última parte, tá? Que é a parte do polimento Eu vou usar aqui, ó Uma massa de polir Número 2, tá? Essa aqui é um pote de 1kg A gente vai usar ela aqui, ó Vamos passar no escape agora Ó Vou passar aqui no Nessa parte aqui Vou mostrar pra vocês, ó Pega aí a massa Você vem aqui, ó Passa a massa aqui No escape Beleza? E, galera Eu vou fazer isso aqui Com a mão mesmo, tá? Eu vou polir na mão Mas se vocês tiverem Politriz É... Eu tenho a furadeira Com rodapano também aí Dá pra fazer polimento Mas eu vou fazer com esse paninho aqui mesmo, tá? Você vai pegar um paninho jeans, tá? Pode ser uma calça jeans velha Que você tem aí E, ó Você vai passar aqui, ó Passar bem passado, ó Tá? Você vai polir O escape, tá? Se você quiser fazer com politriz Ó, como é que vai sair um... Um... Uma sujeira, tá vendo? Você passa um lado Pra tirar o grosso da massa, tá? Você passa outro Que tá mais limpo, ó Pra dar o brilho Beleza? Aí se vocês quiserem Passar na politriz Tá? Fazer na politriz Ou Se você tiver aí Uma furadeira com rodapano E quiser fazer Pode fazer também, tá? Eu tô fazendo na mão Pra mostrar pra vocês Como é que fica Pra mostrar pra vocês Que também dá pra fazer na mão, tá? Ó Ó o brilho que vai Puxando já Agora eu vou fazer isso Na peça inteira Tá? Nas duas E aí eu volto Pra mostrar pra vocês O resultado final Beleza? Ó como que tá ficando O resultado, cara Tá começando a escurecer Já agora foi pra vocês, ó E olha só Como que tá ficando o brilho Ficando bem cromadinho já Tá? Esse aqui eu já Praticamente terminei Tô fazendo isso aqui também, ó Tá quase pronto já também E tipo assim Ficou bem melhor Ó Bem cromadinho Cara, ficou top Agora é só Finalizar aqui Passar mais um pouquinho Pano aqui Nesse outro aqui Pra dar mais um brilho E aí Depois é só Instalar na moto, tá? Depois eu vou instalar na moto aí E é isso aí, galera Vou finalizar o vídeo por aqui já Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Das dicas Que eu dei pra vocês aí Sobre escape, tá? Pra vocês lixarem aí E dar um talento E ficou bem da hora, cara Ficou bem cromadinho Ficou só uns detalhezinhos ainda Uns risquinhos, ó Mas isso aí Nos próximos polimentos A gente tenta tirar Beleza? E é isso aí, galera Vou chamar de por aqui Porque já tá ficando escuro já Beleza? Então vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Não esquece Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição Treino aqui no Instagram No canal dos parceiros Então vai lá E dá uma força Me segue no Instagram Juliano Gomes YT Pra vocês Ficar por dentro de tudo, beleza? Deixa aqui embaixo Também nos comentários O que vocês querem de vídeo Sugestões de vídeos, tá? Então é isso aí Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui Fui E aí E aí Obrigado.